Bom galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu segundo canal aí, o ZurcoGPTV, que lá eu vou estar postando várias coisas diferentes do que eu posto nesse canal aqui. É só clicar nesse izinho que aparece aqui em cima, ou aqui em cima, eu não sei. E também conferir todos os games que eu trago lá. Além de vários games diferentes, eu trago vlogs, dicas de aplicativo e também duas séries que são Free Fire e também Browstart, beleza? Cola lá no segundo canal. Fala, ZurcoNenos, ZurcoNenos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurcoGP Play. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com o lançamento oficial de Let's Go Pokémon, tá galera? Que é um game aí pra Android baseado lá no Pokémon Let's Go, tá? Como vocês podem ver. Os gráficos são extremamente incríveis. Eu já falei sobre ele aqui no canal. Só que o vídeo de hoje, como eu já falei tanto sobre ele aqui no canal, trouxe pré-lançamentos, beta, tudo aqui no canal, eu não vou falar muito sobre ele. Eu só vou deixar pra vocês aí o link na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês baixarem. E vou deixar a Gameplay pra quem não conhece o game aí. E pra quem conhece também ver o que melhorou ainda, tá? Porque teve mudanças, teve umas melhorias aí no game, desde a beta, né? Eles melhoraram alguma coisa, algumas animações. Então você pode conferir aí tudinho, beleza? Link pra baixar na descrição do vídeo. Valeu, então. Salve aí pro Yonda por ter me emprestado a gameplay dele, tá bom? Então, galera, é isso. Vocês podem conferir tudinho aí nesse game do que tá rolando aí no Pokémon Let's Go, beleza? Eu vou nessa, vou deixar vocês aí com a Gameplay completinha até o final, beleza? Logo depois da intro, valeu? Então bora lá pra intro, valeu. Até mais. Fui! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.